Música Oi gente, aqui é só mais um vídeo E a gente vai jogar Explorer de novo Não me lembro como é que você joga Drift Porque eu acho que faz Eu acho que um ano que eu não jogo E eu já vou mudar Meu nome no Youtube também E tudo E se inscrever no nosso canal Ativar o sininho Comprar nossos livros, fazer tudo E qual é o novo nome do canal? Tem a ver com isso que você está usando na cara? É Tapa Olho Azul Tapa Olho Azul Vai ser Tapa Olho Azul Eu pensei nesse nome porque eu também neto Meu nome, assim parece que eu sou da família dos netos Mas não sou não Só não Então é o canal do Tapa Olho Azul É E o que é que vai ter no canal? Vai ter várias coisas Vai continuar tendo jogos, vai ter Wii, vai ter brincadeiras Sim, mas agora vai ter coisas Sim, mas agora vai ter coisas Eu vou ir para a casa de uma amiga minha e lá vocês nunca conheceram lá tinha dois gatos, tem dois gatos Você vai mostrar os gatos dela? Você vai mostrar os gatos dela? Os gatos dela e a gente vai brincar também lá, fazer várias coisas e ocultar para hoje E se os pais dela não permitirem É só gravando um vídeo Tá bom Tá, então vamos lá para a luta A gente já cuidou os personagens Eu vou mostrar os personagens para vocês rapidinho Mostrando Mostrando Só E A gente... aqui os personagens Outro Cristalac Aqui O jogo não teve nenhum... Cristalac 2 É, Cristalac 2 O que vocês acham? E eu também tenho peças novas Não Aqui De boca Perguntas Mais Eu também tenho de olho Olha Faz tempo que a gente não fazia vídeo do Sporo Hero Você tem bastante mais coisas É Aqui também Tem esse braço também Que não tinha antes Aqui Eu acho que pés novas, né? Pés novas Também tem Aqui Essa mão nova Que não tinha antes Tem várias coisas Tem várias coisas Olha aqui Aqui ó Também tem essas coisas aqui Que lançam coisas Que lançam Essa aqui Lançam voz de fogo Essa aqui Lançam espinhos São armas, né? Para projetar É Aqui os de corrida Ah não Aqui eu já mostrei Aqui São asas Não dos meus personagens Tem asas Mas Deixa comigo que eu vou botar Ó Eu vou mostrar pra vocês Ah Aqui Aqui meu cristalado E também Eu vou botar asas nele Mas primeiro Mas primeiro Você vai botar asas nele Para poder voar? É E o seu Cadê o meu? Aqui Vai ser o Shin Godzilla Meu Deus Na verdade O Godzilla Não sei o que Não sei o que Não sei o que Que não é? Aqui Ahn Asa Tem essa asa aqui ó Essa asa aqui não Não Parece só asas de borboleta O que importa é que agora tem uma asa parecendo uma escama gigante Aí eles vão tá um contra o outro Quer dizer eu contra você É Agora eu também vou botar asas no cristalado Olha gente Se vocês pesquisarem a foto dele Eu não boto ele porque o olho dele é muito pequeno O bigode aqui também Barba A barba dele E a escama E os cristais dele Estão exagerados né? Mas é assim ele É assim Isso Aqui Aqui Ali Ele atira pelo rabo né? É Droga O que foi? Eu vi tanta peça que não dá mais pra botar aqui Você queria colocar asa né? É Mas você não precisa não Vou botar eu vou ter que tirar a barba Mas não tem que abrir Tem um ataque a mais mas eu não Pronto Pronto? Já estão prontos os dois? Sim Agora vamos para... Eu não me lembro como é que eles vão Mas... Vou aprender Ainda não ativou o dois Agora foi Não 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 pare de cima É esse aqui né? Como é esse? Só esse Só esse aqui Que mapa? Você ainda tem mapa para desbloquear né? É Só um Dois Três Quatro Vou pegar aqui um mapa bem legal Que é É É Um desses dois Que os tais rosas Gente Todo mundo de olho fechado Fabiano Baitão também Eu também Vou ser mais uma surpresa Agora Vira para trás a cara Todo mundo por sopar Mas aí Como vai dar o ok ali? Não Não pode ver Mas você já tinha escolhido Era só dar o ok Vai Olha de novo Fecha Ele fechado Gente Ele fechado Agora tem que dar o ok A gente não sabe qual foi É A gente não sabe qual foi Sério Eu não sei A gente não sabe Eu não lembro como são os golpes também né? A A pula B Mais 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 pausa Z Z Defesa C Não acontece nada Pra frente Pra trás Pera Como é que você fez isso? Eu sacudi o Nunchaku O Nunchaku O Nunchaku Só o Nunchaku Só o Nunchaku Aí tá E o outro O outro é o ataque Se você apertar C e depois balançar esse Você dá um ataque também Não, não é esse não C B C C C C É C C Pula né? Não A E esse Ah, é um ataque de cima, né? E agora tá valendo já. Eu não lembro como é que lança os... os regaços de cima. Tenta sacudir os dois. Que engraçado... dá corridinha e fica cansado. Que engraçado... dá corridinha e fica cansado. A gente esquece o nome do seu. É Godzilla? Não. Esporo. Esporo. Ah, tá Sporeling. É tipo Sporeo Novato. Eu quero aprender, eu quero me lembrar como é que atira. Eu também não consegui atirar, apertei tudo já aqui. Todas as combinações eu consigo imaginar, apertei. Vai ver em luta assim, um contra um não atira, só quando está no jogo, né? Não é possível. Eu, eu botei, eu botei o negócio que atira. Gente, também comentem qual é o monstro que vocês acharam mais legal. Perdi, primeiro round. E vai ser mais um. Tá, um a zero pra você. Esse é o empato pra fuder o terceiro. Oh, ai, consegui escapar. Gente, também comentem Que bicho que vocês querem que eu faça É que não esfora o rio Comenta E também comentem Se vocês gostarem do nome Que eu falei no começo do vídeo Tapa olho azul Se vocês não gostarem eu mudo Como outro nome Como até saia dito Tá Vai ser qualquer nome Mas tem que ser com algum tapa olho Tipo Pirata É Qual pirata que eu ia tacar o rio Barba negra É Acabou Perdi as duas Nossa É uma Gente Tantiga que chapa Todo mundo E Ó Foi de cabeça pra baixo É Gente Até o próximo vídeo Que já vai ter o nome trocado E outra foto Ah é, tem que fazer uma foto da sua Da sua capa Comentem aí, viu gente Até o próximo Comentem muito, tipo muito E muitos likes também Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho